Música Toda criança merece ser linda, igual uma coisa assim que enfeita né Patrícia, aquelas coisas fofinhas Nada melhor que essa loja pra respeitar essa lei, está tudo da criança, está entrando pela primeira vez no Shop Tour, é um premier Que eu gostei muito de conhecer, gente o que tem de roupa linda você não imagina tá? Vou começar a mostrar, vamos daqui Patrícia, essas peças aqui, olha os conjuntos gente, todo acolchoado, olha o trabalho, os tecidos, que coisa linda O conjunto está custando R$29, pode ser assim, olha de blusa com macacão, com mais jaquetas também, inclusive tem alguns tamanhos maiores R$29 também, tá? Do 2 ao 6, olha que coisa fofa que está essa daqui com capuz e tudo, vai levar uma para sua filha, para seu filho, então vem correndo buscar Aqui a gente tem várias peças, pode ser sainha, blusinha, até para fazer um conjunto bem gracioso, olha mini blusa, qualquer peça, até vestidinho Você paga R$7, baratésimo né? A qualidade deles você não acredita, eles são fabricantes de grandes lojas e estão colocando agora direto da fábrica para você consumir do final Essas peças aqui a gente vai vender a quanto? R$18? R$18? R$20? 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 Olha que graça que está esse daqui gente Pijama com pé de soft R$20, vestidinhos, tem muita variedade, tá? A partir de R$18 você tem vestidinhos muito bonitinhos Conjunto de moletom, olha esses vestidinhos aqui, que coisa mais linda, quer ver? R$18, R$18, olha que fofo esse Então vale a pena você correr para buscar e deixar a sua bebezinha bem feitada, bem gostosa E esses vestidos de festa, olha que coisa bem elaborada, olha o forro, que vai ficar bem rodadinho Um trabalho realmente impecável, tá? Eles vão vender no preço de fábrica, tá saindo qualquer um desses vestidos R$33? R$33, do 2 ao 6 Gente, esses mesmos vestidos são vendidos em loja de grife por R$70, não é verdade? E aqui eles ainda facilitam em duas vezes Tem que vir correndo, aproveitar, eles estão com promoção até sábado, dia 12 De segunda a sábado, de 9 da manhã até às 7 da noite Domingo de 9 da manhã até às 4 da tarde Endereço daqui, Patrícia? Avenida Sabiá, 415A Moema e o telefone é 533-2309 Essa loja é linda, você que tem uma filhota gostosa, linda, vem correr para cá e comprar bastante Fábrica, com preço de fábrica, dividido em duas vezes, loucura, aproveitar isso